Senador Anastasia, quero parabenizar o senador Cristóvão Buarque pelas suas palavras, mas seu presidente, eu sou o senador mais jovem desta casa e sei o tamanho da responsabilidade que é julgar, ser o juiz, para julgar o procedimento de impeachment da presidenta da república. Tenho ouvido bastante a atenção das intervenções dos meus pares desde ontem, o que se conclui até o momento é um cabo de guerra. De argumentos que está longe do objetivo desta comissão. Senhoras e senhores senadores, peço venha para os que nos acompanham pela TV Senado, pela mídia nacional, pelas redes sociais, pela rádio, pela imprensa como um todo. É esclarecer o objetivo desta comissão. Neste primeiro momento, temos que analisar a admissibilidade do processo tão somente. Meu objetivo, senhor presidente, senhor relator, é alertar aos meus pares que não fujamos da competência desta comissão. A tese definida até o momento é que o impeachment sem crime de responsabilidade é golpe. Se falo de golpe de manhã, de tarde e de noite. Aí eu faço uma pergunta. E se for aprovado o impeachment, o Senado também é golpista? Eu sou golpista? O que eu mais quero é, de uma maneira, reiterar pela militância do PT, entendo o estado de espírito que vive a militância do PT. Muito se fala também que a presidente Dilma não promoveu qualquer desvio e tampouco é acusada de crime de corrupção. Então, por tudo isso, não poderia ser afastada por divergência ideológica ou por mera incompetência gerencial. Mas volto a afirmar, isso não é o objetivo desta comissão. Aqui devemos analisar o artigo 85 da Constituição. O impedimento pelo crime de responsabilidade. Precisamos deixar claro, senhores e senhores senadores, para os ouvintes e os telespectadores, que o crime de responsabilidade não se confunde com os crimes comuns previstos no Código Penal. E a Constituição está aqui para ser respeitada. O crime de responsabilidade, como bem diz o nome, guarda relação com o dever dos governantes de cumprirem as suas responsabilidades. Isso eu falo, no modo geral, do Executivo Municipal, do Executivo Estadual e do Executivo Federal. Com observância nas leis e da Constituição, como acabei de mostrar, o presidente tem a obrigação de respeitar as leis orçamentárias. Concluo com convicção que o julgamento nesta comissão é de essência parlamentar. O evento, o afastamento da presidenta, também eu tenho convicção que não importará em qualquer mácula democracia. O impeachment é instrumento típico do sistema de separação de poderes e foi concebido precisamente para coibir o exercício abusivo. E tenha certeza, senhor presidente, que eu irei estar nesta comissão analisando os fatos. Não fazer politicagem. E se fazermos uma política coerente, porque o nosso país, o povo brasileiro, precisa de um país que comece a crescer, gerar mais emprego, gerar renda e que essa guerra política acabe de uma vez por todas, porque quem está pagando o preço é a população brasileira. Era o que eu tinha a dizer. E senhor presidente Raimundo Lira, estarei nessa comissão assíduo para que nós possamos fazer um trabalho, porque essa instituição tem um dever de mostrar para o povo brasileiro se é golpe ou não. Porque eu quero ser convencido que se é golpe. Porque eu tenho certeza que temos que acabar com essa palavra e respeitar a democracia do nosso país. Meu muito obrigado. Obrigado.